Pode falar, Presidenta. Aqui ninguém ouve a gente. Cardoso, eu desmarquei a visita aos Estados Unidos. Deixei de trazer iPhone e fazer compras em outlets. Por quê? Porque fomos espionados por eles. Aí vem você e admite que a Bin espionou o Irã, Iraque e Rússia. Eu explico, Dilma. Iraque e Rússia até vai. O Iraque é uma zona e os russos são vida louca. Se entopem de vodka e vão se esquecer do episódio. Mas Irã? Irã é brother. A gente não espionou, Dilma. Foi contra-espionagem. Ufa, que alívio. Então posso dizer que foi um equívoco, porque somos contra-espionagem. Não, não, não. Contra-espionagem é quando a gente espiona suspeitos de terem nos espionado. Isso é burrice? Não, é contra-inteligência. E o que eu tô dizendo, pô? É burrice, é contra-inteligência. Não, Dilma. Contra-inteligência significa que nosso serviço de inteligência agiu contra os serviços de inteligência deles. Se é assim, vamos espionar os Estados Unidos. Tá doida? Eles espionaram a gente, não espionaram? É uma superpotência. Vamos arrumar encrenca com eles, presidenta. Encrenca por quê? É contra-espionagem. Não, aí é contra-inteligência. Apoio 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 Apo